A palavra agora, a deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada, presidente. Queria saudar a vossa excelência, saudar também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, saudar os nossos colegas que estão aqui. Queria só situar um pouco o papel dessa comissão, porque precedeu um debate sobre técnica e política que eu acho que ele faz muito mal a todos nós. Essa casa é uma casa eminentemente política. Portanto, quando a gente discute os assuntos, sempre os discute na perspectiva política. Aliás, não existe técnica dissociada da política. A técnica qualifica a política, mas é a política que dá sentido à técnica. Então, eu não gosto dessa discussão que a gente só pode falar da técnica. Toda técnica tem uma linha política. Toda técnica faz um sentido pela linha política. E a economia não é uma ciência exata. E, principalmente, a economia liberal, que é o que se quer crer. Então, eu respondo aqui ao meu colega Pedro Paulo, que fez essa discussão anterior, porque nós temos que dar sentido político. As perguntas que foram colocadas aqui não foram para desrespeitar o presidente do Banco Central. Não. Foi, mais ou menos, para situá-lo dentro do contexto. Porque o que faz uma autoridade pública, o comportamento dela, os seus interesses, os seus posicionamentos, dizem muito a respeito das suas decisões. Todos nós vivemos um contexto, e é esse contexto que nós vivemos que guiam as decisões que nós tomamos. Então, se a autoridade não consegue ou não quer responder algumas perguntas, ok, é de direito, mas as coisas ficam sem ser esclarecidas. E a gente fica com os questionamentos. Olha, o presidente Roberto Campos Neto é presidente de uma autarquia. Uma autarquia é um órgão da administração indireta. Se chama Banco Central, porque foi dado esse nome para essa autarquia cuidar dos recursos do Tesouro Nacional. O Estado é grande, tem muito dinheiro, não é um banco comercial que cuida. Então, é uma autarquia. Quando nós discutimos aqui a autonomia legal do Banco Central, eu coloquei em dúvida exatamente disso. Porque o mandato, que é o que dá autonomia formal, o mandato de presidente do Banco Central, ser desconectado do mandato do presidente eleito, é um abuso. Eu acho que isso fere a autonomia, claro, a autonomia, a soberania popular. Você pode até ter mandato. Fica nos quatro anos do presidente eleito. Porque a urna elege um projeto. Ela elege um modelo de desenvolvimento e uma proposta para o país. E, nesse caso, a discussão aqui, o projeto que a urna elegeu através do presidente Lula não é o projeto defendido pelo presidente do Banco Central, que é totalmente contrário a esse projeto, de uma visão de desenvolvimento inclusivo. E isso tem muito a ver com as decisões que são tomadas, inclusive com a manutenção da taxa de juros nas alturas. Mas, graças a Deus e ao próprio presidente Lula, apesar dessa política do Banco Central de juros estratosféricos, e até mesmo dos seus posicionamentos, e acho que o senhor tem posicionamento político, ativismo político e midiático. Aliás, eu olhei agora esses últimos sete meses, faz sete meses que nós convidamos o senhor para vir aqui, esses últimos sete meses, o senhor deu várias entrevistas, várias, para vários órgãos de comunicação, foi em vários seminários, falou com muita gente de mercado. Mas essa casa aqui, essa comissão, em que tem a representação popular, todos nós aqui temos voto do povo, o senhor demorou sete meses para vir falar. Então, não posso ter outro entendimento que não seja esse, do seu ativismo e dos seus interesses. E manter essa taxa de juros na estratosfera, com uma inflação que nós temos agora, e o senhor mesmo falou, a desconexão que tem da taxa com a inflação, ou seja, a taxa neutra, só pode ser interesse do rentismo. Não tem outra explicação. De quem aplica em títulos do Tesouro, quem tem fundos exclusivos, quem tem dinheiro no mercado financeiro, porque não tem, não está, é um remédio para matar o paciente. Ainda bem que o Brasil tem uma trajetória de enfrentar essas situações. E aí as perguntas que o senhor não respondeu, nos deixam dúvidas sobre a sua tão autodeclarada autonomia. Porque o senhor devia ser claro aqui. O senhor não respondeu, por exemplo, quem mentiu, se foi o senhor ou se foi o senhor André Esteves, do BTG. Tem gravação dele, dizendo que o senhor ligou para ele para perguntar sobre o piso de juros. É muito grave, ele é presidente do banco. Ele ser consultado sobre isso? Por que o Congresso não é consultado, economistas da sociedade não são consultados, é o presidente do BTG? Então, alguém mentiu, ou o senhor ou ele. O senhor também não assumiu que foi votar de camiseta verde e amarela. E foi, era o símbolo da campanha do Bolsonaro. Por que foi votado de camiseta verde e amarela? Então, onde é que está a autonomia? Também não respondeu sobre ter disponibilizado um agregador de pesquisa. Não é pesquisa, não. Eu sei que o senhor não fez pesquisa, nem o banco. Mas o senhor disponibilizou um modelo matemático de agregador de pesquisas, não só para a campanha do Bolsonaro, também para a campanha do Tarcísio. Disponibilizou. Também o senhor não respondeu claramente sobre isso. Também não respondeu se participou até o início desse ano de um grupo de WhatsApp chamado Ministros Bolsonaro. Então, o senhor não respondeu se tem investimentos em títulos do Tesouro Direto, que são remunerados pela Selic que o senhor administra e que a sua família tem, o senhor falou aqui. Perguntas não respondidas, presidente, ou mal respondidas, elas dão ensejo à interpretação. Por isso, se é tão falado que o Banco Central é eminentemente técnico e autônomo, essas questões têm que ser esclarecidas. Porque é no contexto onde a gente vive, o comportamento que a gente faz, as coisas que a gente diz, por um lado que a gente toma, dizem muito sobre as decisões que a gente tem. O senhor tem lado na economia. O senhor é um liberal na economia, como foi seu avô. Aliás, muito respeitado, seu avô. Mas o senhor é um liberal. A posição do senhor é extremamente diferente do governo eleito. E o senhor está fazendo tudo nessa disputa dessa autarquia que se chama Banco Central para tentar impor a sua linha, que é deixar esses juros estratosféricos e ter um discurso sobre o impacto de dívida pública. O Brasil tem reservas internacionais. O Brasil pode e deve contemplar os interesses e as necessidades do seu povo. Não é possível tirar dinheiro do povo, deixar o povo sem dinheiro, por exemplo, não dar aumento de salário mínimo real, porque isso tem impacto no fiscal e não pode, vai ter impacto nos juros. Isso não é uma história mal contada. A gente precisa ter clareza do que e para que foi eleito um governo. Eu, por exemplo, tenho total discordância do senhor. Em dezembro de 2021, o senhor declarou, e isso foi corroborado na ata do Banco Central de maio de 2022, o senhor declarou o seguinte, você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Isso é contrariamente ao que nós pensamos, ao governo que foi eleito, colocar o país em recessão, causar desemprego, que, aliás, vocês até mudaram na ata do Banco Central na ata, não, no site do Banco Central, o que diz a lei de autonomia do Banco Central, que diz que, subsidiariamente, o Banco Central tem que buscar o emprego do povo. Vocês não estão buscando. Na ata de maio, e mesmo nessa, agora, de setembro, está claro lá, entendeu, que o desemprego está consonante, o crescimento do desemprego estava consonante à política de vocês. É que a gente recuperou a economia. E recuperou a economia, sabe por quê? Não foi pelas reformas feitas no passado, não. Porque, desde que tiraram a Dilma, tem uma tal de fada do crescimento, do desenvolvimento, que é ser mágica, que era tirar o PT e tudo e arrumar. Não aconteceu isso. Veio Temer, com aquela ponte para o futuro, que foi um desastre, preparou as medidas liberais. Veio Bolsonaro, que entregou para o Paulo Guedes e para vocês a gestão da economia e a política para o Congresso. Outro desastre. E lá vão-se anos que não se recupera. Agora começou. E sabe por quê que está recuperando a economia? Porque tem dinheiro circulando na mão do povo. Porque teve aumento real do salário mínimo. Pode parecer pouco, 18 reais, mas para quem ganha um salário mínimo é muito. E nós temos os beneficiários do INSS. Porque teve o aumento do Bolsa Família, com reajuste, inclusive, para as crianças, para os adolescentes. Porque teve o reajuste da tabela do imposto de renda. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos trabalhadores brasileiros ganha até dois salários mínimos. e aqueles que são registrados pagavam o imposto de renda acima de um salário. Agora não pagam. Isso tem muito efeito na vida das pessoas, na renda. Porque pobre não investe em fundo exclusivo. Pobre não investe em empresa offshore. Pobre vai no mercado comprar comida. Porque a vida é dura do povo brasileiro. Pobre vai lá e gasta tudo que ele ganha. Então ele pode trabalhar 22 anos. Ele nunca vai fazer uma poupança. Não tem possibilidade. Sabe a falta de oportunidade? Então nós assumimos um governo para mudar essa realidade. Então não me venham com essa discussão de tecnicismo da economia que isso é uma posição de linha política que vocês defendem. Não é a que nós defendemos. Então não tem banco central eminentemente técnico, não. Tem banco central com linha política. E é um colegiado de nove pessoas. Então o senhor pode não decidir sozinho. Mas o sistema presidencialista desse país lhe dá grandes poderes. E todas as vezes o senhor que conduziu o processo de deliberação das taxas de juros. Então a gente tem que botar as coisas claras, senão nós ficamos nos mentindo aqui. Achando que vamos fazer uma discussão técnica pelos parâmetros da economia liberal. Não é assim não. Não é assim. A gente tem condições de fazer um desenvolvimento econômico muito diferente e sustentado nesse país. E por último eu queria só perguntar para o senhor quem é que foi punido pelo erro do fluxo cambial. Porque é um grande erro. Nós tivemos agora a CPI das americanas. Foi uma graça lá o relatório apresentado pelo relator. O senhor não acha o deputado Mauro Benevides? Uma graça. Um erro contábil. E aí a recomendação era melhorar práticas de gestão. Não, aquilo foi corrupção mesmo. Pura. Corrupção. É dizer, aí tem medo. Empresário não faz corrupção. Não. Empresário tem erro contábil, quebra por conta da política de governo. A área privada não faz. Mercado financeiro não faz. É sempre uma beleza. Sempre é o setor público demonizado. Sempre o setor público que tem problema. Sempre o setor público que tem gastança. Que gastança? Gastança é pagar com os juros, serviço da dívida. Isso é gastança. O senhor falou que cada um ponto percentual da Selic tem um impacto de 44 bi na dívida líquida e tem um impacto também nas contas de governo. Isso é gastança. 1% 44 bi. Quanto é que a gente gasta nos programas sociais que atendem o povo pobre? Quanto é que a gente gasta no SUS para melhorar a vida da população que tem que ir no postinho de saúde? Aumentamos 20 bi agora, acho que estou terminando, presidente, aumentamos 20 bi agora com a PEC da transição. Foi um escândalo. É um escândalo mesmo cuidar de pobre nesse país. Mas a gente tem que mudar isso. E graças a Deus nós vamos conseguir na luta e no debate, claro, com a sociedade brasileira. Obrigado, deputada.